Música Pro Squerco, pro Blesma, pro Pedro, pro Spurge, pro Pietro, pro Nacho, pro Yuri, pro Daniel, pro Alexandre, pro Diego, pro Rafa, pro Luke, pro Tiririca, pro Loken, pro Nichols, parede bilada da sorte Primeira, essa aqui foi a do... Opa, eu tenho que mudar o fundo É dourada, é dourada, cuzão, é dourada, é a parede de bilada, olha, eu tô falando pra vocês, caralho, calma, eu vou até tirar a música Não, eu vou tirar a música, eu vou tirar a música, para, calma, concentração Foi a parede de bilada, senhores, eu pedi parede de bilada, a galera fez parede de bilada, meu Deus Olha a parede de bilada aqui, eu vou colocar a parede de bilada aqui na tela, a parede de bilada rolando Sobe a bilada, senhor, sobe a bilada, porque tem carta dourada nessa porra Tem carta dourada nessa porra, mano, a parede de bilada subiu aí, ó, parede de bilada Eita, cuzão, eita, cuzão, vamos lá, calma, calma, eu não posso gritar Tem duas raras, ok, então as duas normais Ok, as duas raras Olha uma dourada Vem uma dourada, e o técnico de contra-alimentar, esse cara é bom, velho É agora, cuzão, é agora, cuzão Gente, torce por mim, caralho Meu Deus, meu Deus Vê primeiro que eu Um aso da morte Meu Deus, que coisa esquisita Eu não sei se isso é bom ou se é ruim Destrua todos os os larcas Caralho, é bom Caralho, é bom, na minha mão de Hunter, se esse bicho entrar E se eu estiver fodido numa rodada, esse bicho é muito bom Caralho, é uma carta bem legal, eu não sei se ela é boa Me coloquem no chat Mano, continuem a parede de bilada Eu não sei se ela é boa, eu não sei Eu jogo o Hearthstone há muito pouco tempo pra saber se essa carta é boa Meu Deus, que bilada delícia Eu não sei se essa carta é boa, mas parece ser muito boa Eu gostei, ela vai se encaixar no meu deck